E aí pessoal, mais uma vez voltando aí com mais um vídeo Agora um vídeo legal também Histórias aqui que acontecem também com o pessoal E mais uma coisa daqui do Nordeste que a gente está passando para vocês E pedindo que vocês se inscrevam no canal Deixem seu like Para ajudar aí a dar uma melhorada nas coisas aí Nos vídeos Quanto mais like vocês deixarem de aprovação aí Ou não Mas pelo menos a gente vai estar entendendo e gravando Melhorando para vocês, tá bom? A gente não estava gravando muito também Porque a gente estava na ranca de toque danada Como é que estava Então a gente não estava tendo muito tempo Mas agora a gente vai tirar um tempinho para Poucos minutos para a gente gravar mais, tá bom? Grava onde esse menino? Jogando bola Jogando bola aonde? O perrito O povo disse que Estou chorando o busto de tua mãe O povo disse que fica inteligente Quero saber se é inteligente mesmo Se tu disser Quanto eu tenho aqui no monstro Eu te dou dois Eu fico com dois Tem quatro Mostra que é, fica sabido, né? Vou ficar com dois reais E agora com esse dinheiro Ah, pega esse dinheiro Aí tu Vai lá Pega com a tua mãe também Para nós comprarmos um docinho Aí eu tomo um pedaço do dinheiro Tua mãe dá outro E tu dá esses dois Vai lá e tu pega com ela É melhor Tua mãe deu quanto? Dois 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 Quatro Tua mãe deu dois Tu dois, né? Pronto, eu dou quatro Vai lá mandar ela comprar o doce E já traga partidinho, viu? Vai nós comer E quando tu ia pegar qual? Este Então, se tu ia pegar isso aí Isso aqui era o meu mesmo Aproveita e vai Pegar uns carcãs Esse doce é de batata de engu, né? É É Tá gostei Vai lá agora e catar o castanhinho Para amarraçar depois Por que essa manda eu? Ah, porque só Tu é quem pode mais catar o castanhinho Eu mesmo estava andando Não espinhaço da nada Vai lá catar um Vamos conversar